O item de número 2, processo número 48500-006590-2014, solicitação de alteração da referência do valor da potência instalada para o cálculo de indisponibilidade verificada para as usinas termoelétricas Itaqui, Porto do PSEM 1, Maranhão 4, Maranhão 5, PSEM 2 e SWAP 2. O diretor relator é o José Jurosa e o relator voto vista é o diretor-geral Romeu Donizete Rufino. No dia 27 de janeiro de 2015, durante a 27ª reunião pública-ordinária da diretoria, pedi vista do processo que tem por objetivo avaliar a solicitação em epígrafe. O voto do diretor relator, doutor Jurosa, acompanhado pelos demais diretores presentes, foi no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido apresentado pelas empresas Itaqui, geração de energia SA, Porto do PSEM, geração de energia SA, Parnaíba, geração de energia SA, PSEM 2, geração de energia SA, Energética e SWAP, para orientar o ENES a utilizar a potência instalada associada ao cálculo da garantia física do empreendimento para fins de apuração de disponibilidade. Seu relatório, eu passo à fundamentação, porque é um pedido de sustentação oral, que não é o caso aqui, porque já está na fase de votação, portanto, não é oportunizado sustentação oral nessa fase do processo. O problema apresentado se refere ao fato de existirem diferenças entre a potência instalada utilizada quando o cálculo da garantia física das usinas e aquela efetivamente implantada. As usinas em questão instalaram potência maior do que negociada em contratos ou no cálculo da garantia física. Assim, o planejamento da expansão, operação e a programação da operação vem sendo realizado, contando com a montante adicional de potência no sistema. Essa decisão faz com que o fator de disponibilidade, o chamado FID, apurado nas usinas, seja menor do que o que seria apurado, considerando a potência utilizada no cálculo da garantia física. Convém lembrar que o FID de uma central termoelétrica, despachada centralizadamente, é obtido pela razão entre sua disponibilidade verificada, calculada com base na média dos últimos 60 meses, e a indisponibilidade de referência utilizada no cálculo de sua garantia física. Dessa forma, os agentes requereram que eu recalculasse o FID das usinas, considerando as potências comprometidas com o contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado. Foi para esse pedido que o relator negou o provimento. Embora concordasse com a decisão proposta pelo relator, apontei, conforme já pontuado na nota técnica 080-2014 da SRG 100, que, ao instalar uma capacidade adicional, espera-se uma contrapartida do poder público por meio do aumento da garantia física, uma vez que aquele empreendimento tem uma maior capacidade de gerar de energia elétrica do que aquela considerada quando o cálculo inicial desse parâmetro. Conforme afirma o relator em seu voto, ao dispor desse incremento de garantia física, o problema estaria solucionado. Considerando que a central termoelétrica seria programada em uma potência superior, seu desempenho seria apurado nessa potência superior, mas também sua receita estaria vinculada com essa potência, o que traria equilíbrio nas relações. Assim, concordei com a avaliação que a solução do problema não passa pela mudança da referência da potência para o cálculo da indisponibilidade, mas por um novo cálculo da garantia física. Com essa opinião, pedi vista do processo com o entendimento de que a decisão sobre o pedido apresentado pelas empresas só deveria ser tomada após a revisão do cálculo da garantia física, que havia sido solicitado para as usinas UTEs Porto do P1001, Porto do P1002 e Porto do Itaqui, o que ocorreu no meio da publicação da portaria do Ministério de Minas e Energia no 119 de 23 de março de 2015. Ou seja, aqui não tinha nenhuma discordância com o método que foi encaminhado pelo relator, e nem nós poderíamos fazer diferente, naturalmente, mas o meu incômodo é que, olhando o setor elétrico como um todo, eu notava que tinha uma questão que estava por ser decidida lá pelo Ministério, e eu queria, de alguma maneira, interagir no sentido de fazer acontecer essa análise, enfim, a decisão do Ministério, e contribuindo nessa forma, eu acho que teríamos aqui a solução, como de fato foi alcançada. Então, por isso que estou trazendo agora, que só no dia 23 de março de 2015, essa portaria foi publicada. Portanto, acho que resolvida a questão. Então, do exposto do que consta do processo, acompanhe o voto do relator no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido apresentado pelas empresas Itaqui, Geração de Energia, Porto, PECEM, Geração de Energia, Parnaíba, Geração de Energia SA, PECEM 2, Geração de Energia SA e Energética SWAP, para orientar o INS a utilizar a potência instalada associada ao cálculo da garantia física dos empreendimentos para fim de apuração de indisponibilidade de que trata a resolução 614-2014. Esse é o voto. Todos os senhores já haviam votado por ocasião da outra sessão. Só indago se tem alguma revisão a fazer no voto. Eu queria só tirar uma dúvida, porque foi publicada a portaria de garantia física. Isso, de fato, muda alguma coisa no processo. O FID é elaborado com cálculo de 60 meses. É a média de 60 meses para trás. Então, o que a gente está dizendo é que esse FID, então, considera, conforme o voto original, aquela potência da garantia física anterior, não a potência instalada. E aí, conforme essa média vai andando, aí, depois do dia 23 de março, usa o mesmo critério da potência para a garantia física. É isso que está sendo dito aqui. Porque simplesmente reproduziu o mesmo voto anterior, mas é uma média móvel. É, porque eu não tenho como considerar uma garantia física diferente da que vigia na época. Então, é respeitado, vamos dizer assim, essa garantia física. Ou seja, não mudamos o critério, tem que ser com garantia física. O que está com o problema é que, a partir de agora, a garantia física está... Até porque o agente pediu, em um determinado momento, claro, aí tem todo um rito do Ministério. Porque aí, o que ocorre é o seguinte, se vale só a partir de agora, é meio que perder o objeto, porque a potência que está aí já é a potência da garantia física. Se vale a partir de agora. Agora, se vai haver uma revisão do FID, aí faz sentido. Não era melhor deixar claro se a gente... Eu acho que não vai ter revisão do FID. Não, eu acho que a decisão está clara. Não dar provimento, eu estou votando exatamente como o relator jurosa votou, e vocês acompanharam. Então, podia ser perda de objeto aqui, já. Não, eu não posso dar perda de objeto, porque era um processo que já estava em votação. Eu não posso dar perda de objeto. Na verdade, ele já estava votado, e até com voto suficiente para decidir. Eu estou aqui apenas fazendo um voto, como eu já tinha sinalizado, acompanhando o relator. É claro que, eventualmente, o agente pode vir a fazer um pleito nessa natureza. Aí é outro processo. Não cabe aqui nesse tratado. Mas, assim, eu concordo com você. Se o processo estivesse iniciando agora a sessão, eu concordo. Seria perda de objeto. Não, concordo com você. Mas eu acho que... Agora, pela dinâmica do processo, eu traria aqui um voto diferente ou até, eventualmente, poderia, em tese, nesse caso, não, ter uma decisão monoclável de perda de objeto. Mas eu não posso, porque o processo já estava em deliberação. O relator não quer mudar o voto dele para perder objeto. Não, mas isso tanto faz. Não muda nada. Está certo. Ok. Então, proclamo o resultado, dado que houve convergência, então, nos votos. Então, proclamo que o Diretor decidiu, no sentido de conhecer e, no método, negar o aprovimento ao pedido apresentado pelas empresas já relacionadas, no sentido de... O pedido foi no sentido de orientar o INS a utilizar a potência instalada associada ao cálculo da garantia física dos empreendimentos, para fins de apuração de disponibilidade do que trata a resolução de 614-2014. Quer dizer, negar aprovimento a esse pedido. Próximo item.